Por mais de 15 meses, essa casa de eventos não teve nenhuma festa. Portas fechadas, pista vazia e muito prejuízo. Se tu for pra ponta do lápis, em menos de dois anos a gente não consegue se reerguer. Em julho foi realizado o primeiro e único evento deste ano até agora. Uma formatura de medicina. Um jantar, sem dança, com mesas bem afastadas. Mas com a esperança de retomar as festas com tudo a que se tem direito. O nosso foco é realizar sonhos. Então nós vamos cumprir isso realizando os sonhos desses clientes. Clientes que estão mais de um ano e meio aguardando para a retomada desses eventos. O Rio Grande do Sul terminou o mês de agosto com o menor número de mortes relacionadas à Covid-19 desde junho do ano passado. Foram 697. O avanço na vacinação e a redução de infecções e de internações levaram o gabinete de crise a discutir novas flexibilizações. As pistas de dança que ficaram assim às escuras durante mais de um ano voltam a funcionar. É que o governo do estado autorizou que a partir do dia 1º de outubro esses eventos sociais como formaturas, casamentos e 15 anos aconteçam com o público com teto de 150 pessoas. Podendo chegar até 350, claro que obedecendo todas as normas. É um aceno de um avanço dentro desse cenário que nós temos no momento. Então, a partir de 1º de outubro, nas festas infantis e eventos de até 350 pessoas, poderia, a partir de 1º de outubro, se mantendo o atual cenário, funcionar inclusive a chamada pista de dança. Com a novidade, o João espera ter agenda cheia daqui para frente. É um momento muito importante, é um momento mágico, um evento e com certeza dentro da casa, nada fora dos protocolos vai acontecer. É uma garantia total para todos que vão vir. Além das pistas de dança, também tem novidade para as competições esportivas. Os torcedores agora poderão voltar a sentir a emoção mais de perto. Nós autorizamos as competições esportivas a funcionarem com até 40% da sua lotação ou o teto máximo de 2.500 pessoas. Então, esse é um dos avanços, é um avanço tênue ainda, mas importante, temos que ter um começo, não tem como liberar tudo de uma vez só. Todas essas decisões serão reavaliadas até atingir a meta de completar o esquema vacinal de pelo menos 70% da população gaúcha.